O Ministério da Justiça e a ONU Máquina Fonrua atuou a instalação da produção do passaporte. Informação do Ministro da Justiça, Sérgio Ornaiba, jornalista Cira, foi no encontro do primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, sexta-feira, e a Palácio Governo dele. O governante informa, o Ministério da Justiça e a ONU Máquina Fonrua, o processo de pagar o pagamento e a ONU Máquina Fonrua, a ONU Máquina Fonrua, a ONU Máquina Fonrua, a ONU Máquina Fonrua, e a ONU Máquina Fonrua, a ONU Máquina Fonrua, para o pagamento, agora já fazem a instalação, para ser ela completa toda a linha de verga obrigação a ser ela. Bom, também tem uma máquina na rua de uma calvaria, mas agora tem que ter um esforço de uma casa, para que ela normalize a laje, também tem que ter um esforço de uma casa que tem que ter um esforço de uma produção, e depois de outro dia, a instalação de sistemas de conectividade vai ter um sistema de verga, neste momento está estabelecendo. E aí, por enquanto, se ela é ela, então é a stock, se ela é ela para a tabela-ratã, mas também tem que ter uma avaliação, a tua é a projeção do e-ra-ptina-nidane-nien, a alusar. Se ela se ela, por volta de 330 mil dólares americanos, onde está a rola-máquina e faze o processo de administrativo livre-tona, e deita a companhia do alusar e instalação para a maquina na rua de uma casa. Bom, a companhia, neste momento, a minha mãe, companhia tem a estrada, a companhia com a Arantales, neste momento, a minha mãe tem a sede, filha e filha de Singapura. A Máquina Rua Neve Iha, Nedeha, se esse esforço normaliza o problema do passaporte, então a Máquina refere, tem que bater o fato impróprio de ralar a produção, depois ralar a instalação do sistema e a conexão, o sistema deve estabelecer. Enquanto o orçamento da Máquina refere, por volta do dólar americano, no Rio, na Tostolo, Tolo, Nulu, no Rio, faz o processo administrativo da Daukne Hindeit Kompanyê Idaúsi Singapura ato halo instalação do sistema. Reportazenevifanya de Carvalho, Televisão TimorPos.